Salve, salve rapaziada, Eric aqui, vamos pra mais uma tier list nossa, estamos fazendo a gravação ao vivo aqui na Twitch, então estamos sendo expostos aqui, as gambiarras que tá rolando, né, tô aqui com o Cálice e o Serê, tudo bem com vocês aí, né? Tudo certo, né, fazer uma tier list diferente, né, a gente acho que nunca fez uma tier list, falando de jogadores numa faixa de idade tão específica, né, então vai ser legal. Então, eu que nasci em 2000, consigo falar perfeitamente com o pessoal ali, ó, é da minha geração, pô, é perfeito pra me falar. Meu Deus do céu, estamos com uma criança aqui, opinando, vamos lá. Geração 2000 é geração Z, né? É geração Z, é millennial, millennial é antes, né? Não, eu sou millennial, né? É. Ó, baby boomers, nascidos entre 44 e 64, geração X entre 65 e 79, millennials entre 80 e 94, geração Z entre 95 e 2015. O Cálice tá na boquinha da geração. Eu tô na boca, olha só. Cara, eu tô tudo fininho ali, tá ligado? Então eu sou jovem ainda, eu sou jovem ainda. E aí, vamos lá, né? Vamos pro nossos jogadores que nasceram de 2000 pra frente, tem uma penca de jogador aqui, uns grandes, outros que estão começando agora, né, uns que estão no hype agora, como é o caso do SKM, do Vicla, então a gente vai dar nossas opiniões aí sobre eles, se eles vão ser bons, se eles já são bons, se eles são ruins, né? Começar com os nomes, né, da... da Tierlist, né? É, ó, dá pra puxar aqui, 369, Ale, Berserker, Bean, o Bo, o Bo que tá, né? A gente chegou agora na Ale, que tá jogando muito bem, o Brief... É, mas eu tô falando o nome da Tier... Não, não sei a gente ler o nome de todos os dias. Ah, você quer o nome da Tierlist? Ah, não, eu pensei que você queria ler. Ah, justo, justo, justo. O Tier, o que a gente vai ser ali o primeiro? Vai ser o... Tipo, eu tava pensando em algo tipo, já são bons, ou tipo, já é realidade, mas talvez não pro S. Pô, a gente pode pensar em coisas da geração... coisas da geração Z, que é TikToker, K-pop, mas o que que é geração Z? O TikToker tem que ser o S, né? Melhor rede social da história, né? É, não sabe fritar um ovo pode ser a última, sacou? Não sabe fritar um ovo é maneiro. Isso é coisa da geração Z, não é, gente? Não saber fritar um ovo, TikToker... O que mais tem na geração Z? Cringe? Nossa, cringe! O C de cringe! O C de cringe! O C de cringe! Não sabe... Muito, muito cringe! Calma, cringe, tô muito bom! O que mais... Quando teve a guerra mesmo, teve aquela... É... O S... Não, acho que o Tier S pode ser rei do TikToker, alguma coisa assim, né? Tipo assim, TikToker, tá ligado? Rei do TikToker! Rei do TikToker! Enzo, o A, o B pode ser Enzo e o A pode ser K-Poper, né? Não é K-Poper, a gente tem que colocar como Idol. Idol! 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 Caraca, você é muito melhor. Acho que Idol tinha que ser a primeira. O Idol é essa e o TikToker... Idol é a primeira, acho. Idol é a primeira. E bota TikToker mesmo em vez de rei do TikToker, sacou? É, cara, que bom que a gente tenha alguém da geração Z pra poder falar a palavra Idol, que eu nunca usaria essa palavra na minha vida. Não, e só pra deixar claro, né? A gente vai rankear eles aqui com o que a gente acha deles, né? Se eles são bons, se eles não são, né? Sim, sim. Boa, vamos começar então. 3,69, pra mim, é de Enzo pra cima, talvez TikToker ali, né? Acho difícil colocar no Idol. Lembrando, ele que é de 2001, eu coloquei as idades aqui também pra gente ter uma média, né? Ele é de 2001. Eu acho que ele é TikToker, eu não acho que ele tá no nível de Idol, não. Eu acho que é TikToker também. Ele é bom jogador, já ganhou LPLs, é famoso, é famoso já no Eibus. Se ele fazer um vídeo dançando, estoura. Boa, boa. Então acho que a gente pode colocar ele no TikToker. Eu acho que ele é TikToker. O Ale que deu um pau no 3,69 ontem. Ontem. Do dia que a gente tá gravando esse vídeo. Assim, o Ale é meio Enzo, você não acha? O Ale é de Enzo, eu acho que ele é Enzo. E o Alexandre é um nome meio dos anos 90 ali também, não é? Eu diria anos 80. Então ele é cringe? Eu diria anos 80, porque tem aquela música do Alem se pôs anos 80, onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Não, mas eu acho que ele é Enzo, eu acho que ele é Enzo. É. Falta entregar um Enzo ali. Ele falta entregar. É, depois, tem tanto nome bom aí, talvez o Ale, a gente vai acabar querendo descer ele, né? É. Mas vamos ver. O Berserker não sabe fritar um ovo. Ele é de 2003. Será que não? Não, mas a gente tá falando de gameplay, né? Ah, cara. É que é perigoso nivelar com o NA, porque pro NA ele é muito bom. Pro resto ele é muito bom? Não, mas pro NA ele é. Eu acho que é cringe. Cringe ou não sabe fritar um ovo, né? Eu acho cringe. Dá pra deixar no cringe agora, depois a gente decide. Eu acho cringe. É, pode ser. Pode ser. Lembrando, né? O Berserker era da T1 Academy. A T1 Academy vai estar em rodo aqui, tá? Nessa lista, porque eles ficam revelando o jogador aí adoidado, né? É o business plan da T1, né? Vender jogador. Exato. E o Bim? É, o Bim. T2, cara, o Bim é 2002. Quando eu tava pegando as idades, eu fiquei surpreso, porque ele é novo demais, pô. Ele é muito novo, o Bim. Ele é TikToker também, né? Falta ganhar um título. É que ele ganhou uma mensagem. Será que ele não é idol? Ele ganhou uma mensagem. Não, idol a gente vai ter só um, não? Só um idol? Aí. Eu acho que não fica difícil. Eu acho que pelo menos três. Eu já vi umas carinhas ali que vai ser difícil, viu? Quanto tem no BTS? Quantos caras tem no BTS? São sete, não? Não, sete não. Nossa, é muita gente. Chat é muito, chat é muito. Eu acho que a gente... Na época do Backstreet Boys era no máximo cinco ali, pô. Vamos fazer no máximo cinco, então? No máximo cinco? Cinco idols. Eu acho que o Bim entra como idol, então. Eu também acho que... Pra mim, é o melhor top laner após a Echai, tá ligado? Após a Echai, tipo assim, em 2018, assim. Ele é o cara mais constante, que tá jogando bem todos esses anos, né? Eu acho também. É o 5-1 de cada lane? Pode ser. A gente pode decidir o idol de cada lane. E o Bim pode ser o top. Se a gente achar outro top enquanto fazer a lista, a gente... Eu já vi um ali embaixo dele. Exatamente embaixo dele. Já lembrei quem. O Bo. O Bo. O Bo. Poderia, poderia... É porque o Bo, assim, cara... Eu vou deixar... Eu vou deixar ele emzo. Mas só que ele é complicado, né? Sabe por quê? Porque ele foi insano na LPL, aí chegou na LPC insano, aí chegou, assim... Teve até agora quatro semanas. Nas duas últimas já tá um negócio feio. Já tá festa, já. Já tá uma situação que ele meteu dois jogos, que ele ficou 1-11, 0-10, e aí... Eu acho que é isso. Em uma situação complicada, hein? Mas o Bo tem potencial. Tem potencial. Tem potencial. De virar idol. De virar idol, até. Dependendo do que ele fizer na LEC, de virar Aldo. Aí tem o Brief também de 2001. Essa geração de 2001. É. Forte, né? Mano, eu acho que o Brief é cringe, velho. Eu acho ele meio cringe também. Ele é meio cringe? Eu acho que ele é cringe, pô. Ainda mais agora ele só apanha, né, velho? Ele acabou com a RNG, pô. Ele só apanha. Tinha, pô, tinha um idol BIM no lugar dele antes, que ganhou o MSI e ele entrou, pô. Não cumpriu a expectativa. Eu acho que o BIM é cringe, velho. Não, o time foi o melhor time do mundo, trocou o BIM por ele e virou um time, assim... Cansado, né? Top 10 do mundo ali no máximo, tá ligado? Tipo, né? Top 8 ali, né? Foi bizarro. Broken Blade, eu acho que é não sabe fritar um ovo ou cringe, né? Não sei o que vocês sabem. Eu acho. Eu não gosto. No Broken Blade é complicado falar, porque menino já tem nas costas um LCS jogando bem e uma LCS jogando bem. Mas se for comparar mundialmente, é cringe. É, dá pra colocar ele no cringe por enquanto, né? Dá pra colocar, dá pra colocar. Será que vai ter um não sabe fritar ovo? Ah, tem, tem. Vai ter que rebaixar, vai ter que rebaixar a galera, né? Tem, tem. Então vamos indo. Se o Seren tá confiante, eu vou acreditar nele que a gente tá falando da geração dele, né? Tem, tem gente que não sabe fritar ovo nenhum ali. Aqui é a Aido, né? Aqui é a Aido. O Ken é de 2001, velho. Caramba. O Ken é o Jungkook do BTS, velho. É o Jungkook, é o Jungkook. É, é o gol, tipo. O Ken, assim, pra mim, o Ken é o melhor jungler que a gente já teve no League of Legends, tá? Eu também acho. É o melhor, e ele é de 2001. Tem muita carreira pela frente aí, então ele é idol demais. Eu acho que é o maior dos idols nessa lista, tá? Quando a gente terminar, a gente decide o Jungkook e eu tenho quase certeza que vai ser o Ken. Eu acho que o Chove também entra como idol, será? Será, velho? Eu acho que a gente pode roubar essa vaga dele, né? Eu acho que não tem outro na geração que... Tem o Showmaker. Ah! Tem o Showmaker. E aí, Chove ou Showmaker? A gente vai ter que decidir. Deixa ele no TikTok e depois a gente decide. Justo. Justo. Falta o Chove e ser clutch, né? No Mundial, né? Ganhar um wordzinho pra ele. É. Cara, o Closer, eu acho que por enquanto é cringe, não? Você acha ele cringe? Ele tá jogando muito, pô. Ah, ele é bom com alguns campeões, assim, né? Em alguns estilos de jogos. Mas ele ainda não se provou tanto, tá ligado? É, ouzou dividir a posição com o Faker lá, né? Um período, não foi... Ah, não ouzou, né? Ele tava lá no Academy, subiram ele e ele topou, tá ligado? Vai com Deus, vai. Sei lá, Enzo, Enzo ou cringe, o que vocês acham? Eu acho que ele é Enzo. Ele tá bem pra ser cringe. Ele não tá cringe. Ele foi cringe. Pode ser Enzo e depois, se tiver muita gente no Enzo, a gente rebaixa. A gente rebaixa. Ah, The Carry Comp. Eu acho o Comp bom, tá? Eu acho o Comp bom. Ele é Enzão, Enzão. Porque ele começou a carreira mal, mas agora tá bem, tá bom. Ué, justo. Ele tava no Mundial agora, não tava? Tava no Mundial, fui campeão com a Rogue. Em Enzo também. Tá jogando bem, inclusive. O Creme tem potencial também, né? Posso ser honesto? Posso ser honesto? Eu acho que ele não sabe fritar um ovo. Eu também acho que ele não sabe fritar um ovo, né? Já estamos no terceiro ano de Creme já, que tá falando que ele tem potencial, que ele tem potencial e vai começar a entregar quando? É. Esse potencial aí. É igual, sei lá, o Aiel. É. A promessa eterna. Todo ano. É potencial demais. É 2003, é novinho, mas eu não tô botando muita fé, não. E com certeza não sabe fritar um ovo. Com certeza. Com certeza. The Light. The Light não sabe fritar um ovo, não. Não sabe, né? É. Esse aí se vou ver a queima-me hoje. Mano, hoje mostrou, teve uma play lá que o Doran tentou matar o The Light, e o The Light conseguiu fugir de Leona. E aí, tipo assim, cara, foi meio desplicência lá do outro cara lá do suporte, não lembro quem que é a carma da Brian, mas aí tá. Aí, mano, né, Brian não, né, da... Meu Deus, com o Bidong. Cara, aí mostrou a câmera do The Light, ele joga assim, velho. O cara tá no LCK jogando assim, deitado, tá ligado? Com uma má vontade, velho. Os caras não sabem fritar ovo, não. O Dogo também é outro ali que... Eu não acredito no Dogo, tá? Eu não acredito mais nele, não. Também não. Apesar que ele tá jogando com o Ningbaulã agora, né? Ele vai ter que aprender a fritar um ovo se ele quiser se alimentar. Ele tá no treinamento do Rock Lee, né? Ele tá, ele tá no arco de treino dele, mas ele ainda... Quantos arcos do Rock Lee que ele vai ter que ter? Porque, pelo amor de Deus, ele saiu da Biong Game, aí foi pra Bilibili. Aquela Bilibili virou o caos. Ele tomou banco, ninguém entendeu como. Nem o Crispi olhou, tinha o cara do lado dele, não sabia como. Porque o Dogo tava no time B. E agora tá no outro treinamento do Rock Lee que o Ligue deu a bola. Pelo amor de Deus. A melhor fase da carreira do Dogo foi quando ele não estava jogando no time que ele tava. Sim. Quando ele tava jogando, não era o time dele, tá ligado? Cara, é verdade. A melhor fase dele foi na Talon. Ele não sabe fritar o ovo, velho. Não sabe. Mas o bom desse pessoal novo, antes que venham criticar a gente, é que eles têm aí pelo menos uns 10 anos de carreira aí pra aprender a fritar o ovo, entendeu? Então tá tranquilo. E o Dogo é cringe, tá? Eu acho ele cringe, com todo respeito. Ele é cringe. Eu ia falar que ele pode botar até não sabe fritar um ovo, mas, pô, tem um Berserker acima do Dogo não seria sacanagem, né? É, ele é cringe, né? E o Lioia? Pra mim o Lioia é TikToker. O Lioia é TikToker. Ele é muito... Ele é muita bola. E ele é engraçado também, pô. Eu acho que ele é muita bola. Pra mim, o futuro da Lec é ele, né? É, pô. Ele é muito bom, pô. Ele aí tem potencial pra... Já tirou dois games do Canyon no MD5. Já tirou dois games. Tirou. E se não fosse os patetas do time dele, conseguia vencer a série? Não conseguia, não. É o Kars ali, não dava, não dava. O Kars não dá. Gustavo Mayushi. Gustavo Mayushi, dono do fã clube do Gumayushi, pode falar isso. Eu sou fã clube do Gumayushi. Eu acho que, assim, ele seria candidato a Idol, mas tem o Jack Love ali, né? E o Viper tá nessa lista também, tá? E o Viper também. Então ele é TikToker, velho, pelo menos. Se ele tivesse ganhado o Mundial do ano passado, né? Daria pra colocar esse Idol, né? Assim, pra mim, ano passado, ele jogou quatro competições, né? Chegou na final de todas. Chegou na final de todas e foi uma melhora da The Care de duas, né? Da primeira split da LCK e do... Como é que fala? Do Worlds. E do Worlds. E no Worlds de 2022, eu acho que ele jogou pra caramba também, né? 2021, né? É, 2021. É isso aí. Então, ele é gigantesco, cara. Ele é gigantesco, cara. Falta ganhar o Mundial... Eu acho que pra todos esses jogadores da T1, só falta ganhar o Mundial que tá batendo na trave e vai fazer dois anos já, então... E eles são muito novos, né? Eles são muito novos. Aí, vem o Hang. O Hang, pô, não sabe fritar o ovo. Nem era pra estar na lista, tá vendo? Pelo amor de Deus, Hang. Eu gosto do Hang, eu gosto do Hang, mas ele não sabe fritar o ovo. Assim, ano passado era divertido ver ele sendo maluco com o LWX. Só isso. Mas não sabe fritar o ovo. É. Menino Juanfeng. O Juanfeng é polêmico, né? Juanfeng... Eu acho que ele é tiktoker. Será? Não, que isso. O cara jogou a final do Mundial ali, carregado pelo Bintos. Não, ele jogou muito. Ele jogou muito, cara. Ah, será? Aí, ele é difícil, cara. Eu acho que a fase dele é meio cringe. Só que, no geral, ele foi bom, mano. Acho que o Enzo é um bom meio termo. Será? Eu acho que sim. Eu acho que... É, eu acho que... Esse último ano do Mocantin foi ruim. É que o último ano dele foi ruim. Não, não é tiktoker. Pra mim, o Canfeng não é tiktoker. Com certeza não. Acho que é cringe ou Enzo. Eu acho que é cringe. Já furou a pandemia ainda, né? Não, não. Esse foi cringe, né? O cara botou o Word em risco. É cringe, é cringe. Foi cringe, tá? O cara botou o Word todo em risco. Foi cringe, foi cringe. O Jack Law é tiktoker, né? É idol. Eu acho que o Viper vai pegar o idol, não? É, eu acho. Ele é tiktoker demais, o Jack Law. Ele é mais mídia que gameplay, pô. Justo, justo. Ele é realmente o mídia lol, não? É, é o mídia lol. É o nosso mídia lol. Aqui, eu coloquei o Jackseptra. Eu não faço ideia. Ainda bem que o Sere tá aí. É um ADC da LEC, novo. Sere, você que faz a LEC aí toda segunda-feira, sua opinião. Então, é complicado falar. Porque ele acabou de subir pra LEC. Ok. Ali no El Master, ele era o gol. Tinha batido em todo mundo. Até agora, não mostrou muita coisa na LEC. Então, a gente coloca como que não sabe fritar um ovo. Mas, por enquanto. Porque é primeiro ano. Mostrou pouco, mostrou pouco. Mostrou pouco. Não tem como falar que ele... Boa. Melhor que a rapaziada que tá ali em cima. Dê, dê. É difícil. Dê, dê. Eu poderia disputar idol com o Canyon, mas o Canyon é muito bom, infelizmente. Não poderia, não. Desculpa, era com toda a respeito. Não, não. Eu tô falando que eu acho que o J.J. é o segundo melhor jungler aí na lista. Eu também acho que não. Tem o Wayne na lista. Eu acho o Wayne melhor que ele. Você acha o Wayne melhor que o J.J.? Cara, o J.J. ganhou... É que... É que... Se o J.J. jogasse o que ele jogou contra o Canyon na final do Worlds todo jogo... Todo jogo ele era o gol. É uma vez por mês que ele joga assim, cara. É, justo. Mas é Enzo, então? Eu acho que ele é Enzo. Eu acho que o J.J. é Enzo. Eu sei que é beleza. Final MVP pra mim, mas... Ele é meio Enzo, eu acho ele meio... Eu acho que eu tô muito com essa memória da final dele contra o Millennium, que ele jogou demais, velho. Mas depois foi meio triste. Eu como torcedor... E o J.J. Oping, não sabe fritar um ovo, né? Eu tenho um comentário muito bom sobre ele. Ele joga de crocs. Ele não sabe fritar um ovo, pelo amor de Deus. Ele era player de Fortnite, né? Coisa mais de geração Z, millennium aí, nova é jogar Fortnite, né? Ele não sabe. Ele não sabe bem ser de Fortnite, não sabe. Pelo amor de Deus. Ui, o Canavir. Eu tinha esquecido que o Canavir tava na lista. É porque ele tá no bolso do... Como é que fala? J.D. Tá no bolso do J.D. até agora, né? Ele foi enrolado, inclusive. Ele foi enrolado. O Canavir é difícil. O Canavir é difícil. Porque, assim, ele é muito bom. Mas para mim... Falta entregar alguma coisa, né, cara? Falta algo. Ele não é TikToker. Eu acho que é Enzo. Eu sei que, olhando friamente, ele joga mais que o Eliolia, tá? Eu sei que o pessoal vai falar isso. Só que o Eliolia, pô, ele é clutch, tá ligado? Tá numa região pior. O Canavir tem o melhor time do mundo e toma a gap do J.D. do nada, pô. Toma a gap do Tian na final de LPL. Então... É. Falta, né? Falta pro Canavir. Falta. O Keling é cringe, né? É cringe, né? O Keling é pior. O Keling ou o Delight, hein? O Delight é pior. O Delight é pior. Eu acho que o Delight é pior. E se falar que é o qual você nem sabe saber, pelo gameplay, tá ligado? Muito parecido. Só trocar o nick. E aqui a gente tem o Idol, né? É, o Kary Idol. O Kary é um monstro sagrado. Ano passado ele chegou no Worlds como o melhor player de atividade pra muitos, né? É. Eu acho que ele foi ainda, né? Acho que ele foi o melhor jogador do mundo ano passado, do ano inteiro, né? E acho que ele ainda é o melhor jogador do mundo esse ano. Hoje, né? Hoje. É que tem o Zeca, né? Tem o Zeca. E o segundo split, o segundo split ele foi, como é que fala? Foi sabotado pela Riot, que deixou apenas dois suportes possíveis de serem jogados, né? Que era o Lulu e Umi. Pô, ele ganhou aquele primeiro split sozinho, de Tank Ant e Zillian. Era absurdo quando o Gustavo Mayus ia se matar no mid, aí tinha lá um Zillian e um TK pra salvar ele. Ele joga muito. Ele joga muito. O Knight é o quê? Enzo, por enquanto? Ah, cara. Eu acho que ele é. Eu acho que ele é cringe, na verdade. Ele é bem cringe. Ele é muito bom. Ah, não. Botou o Knight abaixo do clube. Não dá. Não dá. Ele é muito bom. É que a nossa expectativa pro Knight era tão grande que aí ele não entrega nunca, né? Aí a gente fica meio pá. Mas ele é... Acho que ele é Enzo, né? Talvez TikToker até. Não sei. É, eu acho que ele conseguiria até entrar no TikToker, mas dá pra deixar ele como o rei dos Enzos por enquanto, sabe? Pode ser rei dos Enzos. Não, perfeita a leitura. Deixa ele aqui na pontinha. Nossa, o próximo... Nossa, o Leão não sabe fritar um ovo, né? Não sabe, cara. O Leão tem a oportunidade de jogar com um dos melhores times da história e não conseguiu ser titular contra o Ning disputando vaga, tá ligado? Assim, o Ning pegou a vaga de volta. Então o cara ficou louco. Era melhor que ele. É que era o Ning loiro, né? É o outro nível. Não, não. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Ah, é. Foi antes do Ning loiro. Foi antes do Ning loiro. Ele foi embora depois. É verdade. É, no Puliã não dá, né? Não tem como, né? Não dá. E o ADC é o Light? Eu gosto dele. Eu gosto dele, mas não sei, velho. Acho que é cringe. A gente deixou o Ron Fang no cringe. Justo. Bom, ele junto com o Ron Fang é um paralelo legal. E os dois também de 2001. Essa geração de 2001 da LPL é bem forte, né? É. Já tem alguns jogadores que vão entrar aqui agora que já fizeram muito, tá ligado? Tipo assim, o Night já tá jogando há muito tempo. O 369 já tá jogando há muito tempo. E ele é de 2000. Tipo assim, é bizarro se a gente para pra pensar. Eles têm muito tempo de carreira ainda se eles quiserem jogar, velho. É. Cara, e mais bizarro é você pensar que o Faker com 22 anos era tricampeão mundial. Não. É surreal. É surreal. É surreal. É bizarro ainda, né? O Missing entra onde? Cringe. Cringe. Eu acho que ele tá jogando muito desde o ano passado, cara. Ah, mas eu acho que ano passado ele teve problema de pool. Acho que esse ano ainda tá tendo um pouco. Eu acho que não. Eu só acho que comparado com o Keri e com o Burl, ele só é pior. E aí a gente ficou com essa sensação, velho. Pode ser Enzo, né? Eu acho que ele é Enzo. Ele merece, eu acho. É. Ele tá sendo melhor que o Meiko, que o Ming, por exemplo. Que o Ming, que o próprio Crisp. Pra mim, hoje e ano passado inteiro, ele foi o melhor suporte da LPR. Tem mais algum suporte na lista? Tem agora o One. O One não sabe feitar um ovo, né? Ele não sabe. Ele melhorou, mas acho que ele não sabe feitar um ovo. Não dá. Não sabe. Cara, o One é de 2003, cara. Muito engraçado isso. E aí a gente tem o Oneer, 2002, novo também. Nossa, eu acho que é TikToker também. Eu acho o Oneer muito bom, velho. O Oneer é TikToker. Todo mundo que veio da LL da T1 é TikToker, dos meninos novos. Falta eles. Falta essa T1 fazer umas dancinhas, né? Os quatro em volta do Faker fazendo dancinha e o Faker, tipo, meio cringe, assim, meio desconfortável no meio. What's going on? E o Pace? Hum... Eu não acho que ele ganhou ainda a categoria Enzo, tá ligado? Acho que ele tá cringe pra baixo por enquanto, não? Eu acho também. É porque ele ainda não fez cagada suficiente pra gente botar, não sabe fritar um ovo. É pouco tempo de carreira, né? É. É, semanas de carreira. Semanas de carreira. Tem um mês de carreira, né? Semanas. É, acho que... A gente colocava, não sabe fritar um ovo. Aí o cara vai destruir seu MVP. Não, não, cringe foi mal. Deixa no cringe, é. Aí depois a gente vê também. Vamos ser cobrados daqui a dois meses. Ele vai ser campeão da LCK e MVP. É, idol maior da história. Que morrer no final, é. Jogador mais novo a ganhar a LCK. Ganhou a MSI sem perder uma partida. É possível, é possível. Cara, não morreu no MSI. Agora é polêmico, tá? Pra mim o Piosic é cringe. Ele é muito cringe. Ele é muito cringe. Ele é cipar o rei dos cringe, tá? Eu, com prioridade de falar, a situação do Piosic está telebrótica. Horrorosa, horrível. Rei dos cringe. Ele é rei dos cringe. Rei dos cringe. Ele é tão cringe que quando ele ganha ele faz dancinha, né? Isso é coisa... Mano, isso é muito cringe, cara. Eu tinha esquecido. Ou, ele na final do Worlds metendo o recarinho. Cara, nossa senhora. Showmaker é idol, né? Pra mim ele é idol. Pra mim ele é idol. É. É idol. Tá numa fase ruim. É, eu acho que a gente... Ele ganhou o Mundial. E chegou na final de outro e... E chegou na final de MSI. Se ele showmaker é o segundo melhor mid da história, o que vocês acham? Não, porque tem o Rookie. Não, porque tem o... Mas e aí? Será? Eu acho que não. Eu gosto muito do Rookie também. Eu gosto muito do Rookie também. Mas... Ah, é difícil. Eu ainda fico com o Rookie, mas os resultados do Showmaker são impressionantes. Cara, eu tenho ainda falado o Pão. Tem o Rookie e tem o Pão. Ah, não. O Pão não dá. O Pão jogou pouco. Não, é. 2014, 2015. Tem que botar na conta que o Rookie teve o Ning durante uns 4 anos, né? Enquanto o Showmaker teve o Canyon, né? É. Eu se desbalancei um pouco, né? Cara, o Spica não sabe fritar um ovo, né? Tá bem lá agora, mas, pô... Eu acho que ele não sabe, não. De verdade, assim... Assim, falando agora... Eu vou plantar para o Maio se ele sabe fritar um ovo. Falando agora, é... Será? No ato desses jogadores em fritar um ovo, eu tenho certeza que todos esses que estão aqui não sabem mesmo. Todos esses que não sabem. É? Não sabem mesmo. E o Tian? Meu Deus. Hum... O Tian é preso. Eu acho que ele cringe, pô. Eu sei que ele fez... É que ele virou cringe, né? Ele crinjou depois, né? Ele crinjou depois, mas eu acho que... Lembrando, o Tian tá a quatro splits seguidos sendo vice-campeão da LPL, tá? Isso é muito cringe. Não, é bom, mas é cringe. Ele é muito bom. Ah, eu acho que é sacanagem a gente não colocar aí no TikTok esse pá, não? Eu acho que é. Eu acho que é também. Ele é bom, ele é bom, né? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Vamos deixar... Só tá entrando em polêmica, tá... Toda... Mas isso é coisa de jovem também, né? É, exatamente. Polêmica no Eibu, namorada, polêmica com namorada, briga com o tio. Polêmicazinho com namorada, é. É, ele é um jovem, ele é um jovem. Menino Vickla. Um enzozinho, chegou dominando a LCS? Ou cringe, por enquanto? É, MVP da Challengers da Coreia, né? É, eu acho que dá pra... Acho que é um enzozinho. Dá pra ser um enzozinho, né? Dá pra ser um enzozinho. Eu gosto, inclusive, do Vickla. Eu tô um pouco triste com ele estar no NA, pra ser bem sincero, tá? E o Viper, hein? Ele é idol. Pra mim, ele é idol. É, cara, a gente fechou nossos idols aqui. Inclusive, esse time aqui, que... Na real, a gente não fechou ainda, né? Porque tem um nome que começa com Z ali no final. Eu não sei se disputa com o Bean ainda, será? Será que não? A gente já chega lá, a gente já chega lá. O E e TikToker. Pra mim, joga muito aí. O E e TikToker, olha. Joga muito, dois MSI na conta dele. Um ele ganhou do Canyon, o outro ele ganhou do Owner. Cara, o Shun é cringe, né, velho? Shun é cringe. Ele é cringe. Nossa. Ele tem um time, né? Ele tem um time agora, supostamente, não tá entregando resultados. Vamos ver, né? Mas pra mim, ele não sabe fritar um ovo, tá? É que o Eric é muito fã. Pra mim, o Shun não sabe fritar um ovo. Não, pode ser que não sabe fritar um ovo, é? É porque aquela etapa lá, ele jogando com o Rookie e o DeShay. É, aham. Pô, ele tava legal, ele dava um gás naquele time, né? Mas aquele time era maluco também, sabe? Então ele podia ser maluco e funcionava, né? E aí, não sabe fritar um ovo ou cringe? Não sabe fritar um ovo, é? Acho que é justo, não sabe fritar um ovo. A nossa sensação do Split... E o Shun não me... Por definição, o TikToker é claro, mas... Ele é muito TikToker. Ele é TikToker, ele é estrela, cara. Ele tem três semanas de campeonato, mas ele mudou tudo. Mudou, tipo, o entretenimento da LPL, ele mudou, velho, com as entradas. Top Lênin só fala dele. Todo em todo mundo... Ele tá entrevistando o Trust Talk de todos os Top Lênin, já. É, que cara, bom, velho. Menino Zeca. Bola, tá? Joga muito, joga muito. Rei dos TikTokers. Inclusive, o melhor midlaner do mundo hoje? Eu acho que é. Eu coloquei o nome no meu cachorro por causa dele, antes do Mundial começar, então... Que isso? É sério isso? É, meu cachorro chama Zeca. Eu trago ele aqui. Caraca, forte. Peraí, eu trago o cachorro. Só dois segundos. Chama o José Carlos aí. Ele é TikToker, né? Eu acho que é mínimo, né, velho? Pô, não dá pra ser Aida porque o Showmaker teve outras finais, mas o que ele fez ano passado foi surreal, tá? É, eu acho que ele deu uma carregada maior que o Showmaker, não deu, não? Deu uma carregada maior que o Showmaker. Eu acho que ele poderia até disputar o Aida ali com o Showmaker, né, velho? Olha o Zeca. Olha o Zeca. Cachorro super confortável nesse jeito aí, Sene. É o cachorro direito, pô. É o cachorro direito, as patinhas aí caindo, desesperado ali. Tô abraçado aqui com ele. O Zeca, depois a gente discute ele, se ele é Aida ou não. Eu acho que Aida é complicado, né? E o Zeus? Então, pô, acho que o Zeus é melhor que o Bim, tá ligado? Eu também acho. Mas o Bim já se provou mais, sacou? É meio que essa pegada. O Zeus teve um ano, né? O Bim tem quantos anos jogando bem? Ah, desde a Sunni, né? Tá indo pro terceiro ano. Terceiro ano, né? É que, pô, é difícil porque o Zeus perdeu duas finais. O Bim perdeu uma. Só que ganhou o MSI. Eu acho... O Zeus jogou muito na... O Zeus jogou muito contra o Bim naquela primeira final, inclusive. Jogou muito, inclusive. Eu acho que ele foi melhor que o Bim. Acho que ele foi melhor que o Bim naquela final. Sim. Eu acho que ele é melhor que o Bim. Só acho que, assim, o Bim já se provou mais, né? Justo. Mas eu acho que não seria uma maluquice a gente ter o Zeus como idol e o Zeca também como idol. São dois caras que vale a menção honrosa. É pra fechar o set do BTS? Olha aí. Ah, eu vou botar o set do BTS com os dois ali. E o Top Laner Zika? Vocês conhecem o Top Laner Zika? O Zika é Enzo, não é não? Será que ele é Enzo? O Zika é meio cringe, não? Ele é meio cringe. Ele é mono-riven, mono-renecton. Ele é meio cringe. E o Fóton este é um, hein? Mais um este é um. Como que ele tá, Cerezinho? Você que tá acompanhando mais de perto. Cara, o Fóton é o cara da Vitality que não tá entrando, inclusive. O Fóton ele tá jogando bem, mas eu acho que se a gente bota o bom no Enzo, eu acho que ele vai ser Enzo também. Ah, então. Tava pensando no Enzo. E esse aí, vamos ignorar esse cara. ali, vamos vigiar o Prince, né? Pode ser? Sim, se anda que tá agora na COI. Se eu fosse colocar ele, é cringe, mas... Esse cara é o Prince. Esse cara é o Prince? Então ele é o TikToker. É o Prince. E aí o editor vai trocar pelo Prince. Sim. Vai se virar aí pra colocar o Prince. Aqui, vamos lá. Idol, Bean, Canyon, Showmaker, Viper e Caria. Sim. Acho que tá de boa. Pô, o Prince tá com essa bola toda pra tá no TikToker? É, acho que... Eu acho que não. O que mais? Eu tô jogando em N.A. É Enzo, né? Desce pro Enzo, acho justo. Deixa eu ver aqui no Enzo. O Knight, Ale, Bo, Closer, Comp, GG, Canavi, Missing, Vickla, Potom e o Prince. Acho que todos estão justos, né? Então é isso, né? Cara, eu gostei da nossa lista. Eu acho que essa nova geração vindo, né? E aí tem um monte de outros jogadores. Eu acho que as estrelas do mundo ainda estão no Faker, estão no Rookie. Mas a gente já tem o Viper, que é campeão mundial. A gente já tem o Queria, que é tipo um fenômeno. Então eu acho que as nossas novas gerações, a geração de 2000 pra frente, pelo menos na Ásia, porque eu não acho que é à toa que tem tantos jogadores coreanos e chineses e poucos europeus e do N.A. É porque tem pouca revelação lá, sabe? Eu fui ver a lista dos jogadores e tem pouco cara na Europa que nasceu anos 2000 pra frente e quase nenhum no N.A., sabe? Então eu acho que mostra um pouco de como essas regiões funcionam. E player base também, né? Tem muito jogador na Coreia, tem muito jogador na China com um academy que funciona bem, né? Então não é à toa que a maioria dos jogadores são asiáticos, né? E assim, a Europa ainda tem o circuito e o Masters que o pessoal fica muito tempo lá. Porque não é uma questão de ser um academy, já é um circuito inteiro com campeonatos de público extremamente alto. E a gente pega, por exemplo, a LFL, que é o campeonato francês, tem mais público que o N.A., por exemplo. E aí acaba tendo... Não, o Eric foi lá, né, na GH da T1, que tem moleque de 14, 15 anos jogando, né? Que vai aparecer nessas listas mais pra frente, né? E, gente, assim, agora pensando, se a gente fizesse um top 3 jogadores mais valiosos hoje, assim, olhando essa lista, são os novos, né? Geralmente jogadores mais novos são mais valiosos, né? Sim, dá pra decidir isso agora. Quem que vocês colocariam? Pra mim o jogador... Quem eu queria a Zeus. Acho que o Kerry é o mais valioso do mundo. Pra mim o Kerry é o jogador mais valioso do mundo. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma live, Eric, eu não sei se você lembra, falando que o Jack Love tinha esse posto lá em 2021, que o Jack Love tinha chegado na TES, tinha mudado a TES. Hoje eu acho que é o Kerry. É doido porque eu acho que o... Acho que o Canyon... O Canyon também, mas eu acho que os quatro da T1, todos eles têm um valor muito grande. Tipo assim, se fossem sair da T1, algo que eu não acho que vai acontecer, ia ser tipo um dinheiro... Tipo, surreal, assim. Os quatro lá. E aqui a gente pode citar o Kerry principalmente, porque a gente olha no TikToker, cadê o suporte do TikToker? Olha só, é verdade. Não tem, né? Não tem, não tem. É difícil criar essas estrelas na botlane, né? Porque a gente fala de LPL, a gente sempre vai falar de Ming, Make e Crispy, ou todos são jogadores mais velhos. E top laner, muito top laner, né? Top laner, a cada dois anos, top laner renova inteiro. Renova mesmo. É porque eles coringam, tá ligado? O cara fica em alta um ano, dois anos, acabou. É que top laner é todo maluco. Então, é. Mano, eu tava pensando nisso sobre esses dias, tipo assim, eu tava trocando ideia. Acho que um robô, depois de saber o rapidinho do matchup lá, ele falou uns detalhezinhos assim. Mano, top laner é muito detalhezinho chato pra você tá em alto, em mais alto nível, tá ligado? Você tem que decorar uma porrada de coisa. É tipo assim, cara, nesse matchup é Gresp, Arruna Tal, e eu troco do level 2 pro level 3 na metade da wave, tá ligado? Tem umas coisas... Tem uns detalhezinhos assim, sabe? Os caras coringa, velho. Tipo, o cara ganhar, ele coringa, tá ligado? Não tem como, velho. Não, teve o próprio Nugura agora que... Eu poderia ter colocado na lista, né? Porque ele meio que se aposentou, né? Esses dias ele meio que veio a público falar, né? Que, tipo, a época dele de DK foi, tipo, muito, muito, muito desgastante. O split que eles ganharam, o Worlds, e depois a F-Packs também bateu muito nele. E o Marin também é outro cara que jogou 2015 e parou. O Gogoi, na época do MG, jogou 13, 14, 15 e parou. Então, de fato, o top laner é uma lane que sofre. Rapaziada, quem quiser postar aí PLLCK é só colar na rivalry, vai ter o linkzinho aqui explicando tudo, beleza? É, tem que ter mais 18 anos. Graças a Deus que todo mundo da galera aí já tem mais 18 anos aí também, né? Sim. Quem estiver assistindo a gente. Os jogadores também têm, e isso é bizarro. Exatamente. Deixa o like, então, se inscreve aqui no canal e comenta aí pra você quem seriam os 5 idols pra você aí, se vocês concordam com a gente, beleza? E é isso aí. Outra coisa, né? Eu e o Eric temos direitos da LPL, né? Então, todos os jogadores que estão aqui, a maioria, né? Tirando os da LEC, que o da LEC você acompanha com o Serê lá nas streams da Enningon de segunda-feira e a gente faz a co-stream na nossa Twitch. Então, colhem lá de manhã também que a gente tá sempre online vendo aí as joias dos anos 2000 jogando, né? Valeu, rapaziada. Até. Falou. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti